Agora no LoL, não vale mais a pena jogar em dupla, pelo menos se você tá pensando em subir de elo. Jogar em duo com um amigo sempre foi uma forma super eficiente de subir. Inclusive, era tão eficiente que era amplamente utilizado por dois tipos de jogadores, que de alguma forma tem o seu ganha-pão diretamente relacionado com o elo deles. Ou o quão rápido eles conseguem subir o elo. Que são os elo boosters, aqueles caras que recebem pra subir contas, e os jogadores profissionais, que muitas vezes acabam sendo mais ou menos valorizados por conta do elo deles, ou acabam até sendo um pouco pressionados pra ter um elo mais alto. E você pode imaginar que fazer duo com alguém do seu time, que treina com você e joga com você cerca de 12 horas por dia, ajuda muito na hora de subir. Ajuda tanto que em 2021, quando a Riot decidiu que do mestre pra cima não dava mais pra fazer duo, muita gente ficou brava, falando que agora eles não tinham mais razão pra jogar solo kill. Essa vantagem de jogar em dupla vem do fato que muitas vezes a Riot não consegue parear o time que tem dupla com o time que tem dupla. Nos elos mais baixos, 4% do tempo que um time tem um duo, o outro não tem. Agora conforme você sobe de elo, por exemplo no platina, esse número já sobe pra 40%, ou seja, quase metade do tempo um dos times tem uma chance bem maior de vencer, simplesmente porque tem uma dupla nesse time. E você pode estar se perguntando, mas dá uma vantagem tão grande assim? Se não desse, a Riot não tinha feito essa mudança, que ela aplicou agora no dia 23 de fevereiro de 2023. No patch 13.4, a Riot fez o seguinte. Primeiro que agora, ganhar e perder partidas dá bem mais PDL ou perde bem mais. Antes a média era de 15 de PDL, agora foi pra 22. Então a gente vai ter swings bem maiores pra cima e pra baixo. Vai preparando aí o seu psicológico. A mudança que a Riot fez pra duplas é a seguinte. Uma dupla tem mais chances do que jogadores solo do que deveriam. Então basicamente a Riot tá admitindo que a chance é maior. Então vamos fazer uma alteração que deve colocá-las em partidas com jogadores de maior habilidade dos dois lados como resultado. Ou seja, se você tá jogando dupla e tá você e o seu amigo no ouro, pode ser que todo o restante do seu time seja platina, assim como todo time inimigo seja platina. Ou seja, não vai ter nenhum ouro lá pra compensar. Em outras palavras, todos os jogadores que estão na partida com você jogam melhor do que você. E aí você já viu, começa a ter um certo problema pra conseguir carregar um jogo. Já que pra carregar, normalmente você tem que ganhar a sua lane, criar uma vantagem, colocar todo o seu time na mochila e levar eles pra vitória. Agora como que você vai fazer isso se o cara que tá jogando contra você joga melhor? Então talvez tenha chegado a hora de abusar de sinergias. Algo que só é possível fazendo duo. Pelo menos de uma maneira consistente. No LoL tem alguns campeões que tem sinergias especiais com velocidade de movimento. Igual o caso do Ramos, igual o caso do Ekarim. Outros, quanto mais vida eles têm, mais dano eles causam. E tá aí outra sinergia. Agora isso são sinergias individuais. O que a gente vai começar a aplicar agora são sinergias que envolvem dois campeões. Por exemplo, você combar Nock com Fiddle. Causando um combo de Fear. Obviamente que eu não tô falando de você colocar os dois na bot lane pra fazer isso aí, né? Apesar de ser engraçado. Não parece ser muito prático. O Nock e o Fiddle tem uma sinergia especial que também é compartilhada por outros campeões no LoL. Que é o elemento surpresa, cara. Eles conseguem brotar do nada. E aí, enquanto você acha que você tá jogando contra um campeão só, na verdade, às vezes você tá jogando contra dois. E até contra três se os dois chegam ao mesmo tempo. Esse clipe aqui exemplifica bem o que a gente tá falando. Basicamente, a Kayl tava na lane. Ela começou a ver o Shen e o Tai. Como ela não tinha como cancelar. Ela simplesmente aceitou que ele ia embora. Mas, na verdade, tudo fazia parte do plano pra ele conseguir fechar o gap nela, da taunt, ao mesmo tempo que ele chegava com o Nock. Aqui a gente já vê uma combinação que beira o absurdo. É TF com Shen com o Nock. Certo? Você passa a ter um gank e uma presença global muito forte. Mas aí que tá. Você tem que aproveitar essa vantagem que você conquistou com essa estratégia diferenciada, com essa sinergia especial, pra tentar carregar o jogo a partir dali. Parte do tempo o time inimigo vai se render, mas boa parte eles vão jogar até o final. E aí vai de você jogar bem. Uma outra sinergia que a gente encontra em duos também, são sinergia de atributos. Como é o caso do atributo da velocidade aqui. A gente tem um Rammus com uma Yumi, dando muito, muito move speed. Mas a gente vê outras combinações assim no LoL, como é o caso do Ekarim com a Anne. Que a Anne agora, o estudo dela, dá move speed. Ou Anne com Rammus. E ainda, sinergias de atributos como armadura. Rammus com Hel. Rammus com Tarik. O Tarik e a Hel conseguem dar armadura pro Rammus. Que vai ter uma sinergia maior em cima disso. E por conta disso vai aumentar um pouco mais a sua chance de vitória. Esse tipo de combinação, a gente encontra também com o nosso veterano, Zillian. Um campeão que consegue dar move speed e também ressuscitar campeões do time dele. Jogando, por exemplo, com assassinos. Então, Zillian com Kha'Zix é uma combinação interessante. Porque você consegue dar move speed pro Kha'Zix. Ele entra embaixo do cara que tá na sua torre com a vida baixa. É abatido pela torre ao mesmo tempo que abaixa o adversário. E volta à vida com o seu ultimate. E pra se aproximar em alta velocidade, você dá um buff de move speed nele. Talvez não tanto move speed, igual esse carinha aí tá ganhando. Porque isso aí já beira o absurdo, né? Mas, ainda assim, vai ser algo forte. A gente encontra também sinergias pontuais de ultimate. Uma sinergia bem clássica é o Ryze com o Nunu. O Nunu dá o ultimate dentro da área do Ryze. O Ryze teleporta os dois pra outro lugar e ele já chega explodindo. O que é bastante forte, tá? Não me entendo errado. Mas uma sinergia bem mais interessante é Kalista com o Nunu. Um combo que existe há muitos e muitos anos, da época que o Nunu não era ainda um personagem da Disney. Basicamente, os dois conseguem combinar muito bem os dois ultimates. E eles compartilham de uma sinergia especial, que é a sinergia de condição de vitória. No caso, o Nunu consegue ter muito dano verdadeiro em objetivo. E a Kalista consegue ter muito dano também. Estacando um monte de flechinha e depois puxando junto com o Nunu. Isso faz com que você tenha uma condição de vitória extra, que é basicamente ir fazendo todos os dragões do jogo. Até o ponto que chega o momento de fazer o Baron. E às vezes até o ponto que chega o momento de fazer o dragão ancião. E normalmente os adversários não conseguem contestar. Nesse meio tempo, você abusa do combo que eles têm com o ultimate, igual a gente vê nesse clipe aí. Basicamente, a Kalista vai utar o Nunu pra cima dos caras. E vai aproveitar que os caras estão sobre CC do ultimate dela, pra ele carregar o ult. Então ele tem um tempo ali que os caras estão no ar, enquanto ele já começou a carregar. Então isso sim, uma sinergia um pouco mais interessante aí, do que você utilizar Rise com o Nunu. Temos também TK com o Nunu, tá? Sinceramente, isso é bem difícil de executar, que tem teu timing perfeito. Porque basicamente você começa a utar jogando de Nunu, antes do TK te engolir. E aí vocês vão juntos pra um lugar, e aí o Nunu já chega utando. É bem difícil, tá? Muitas vezes o TK vai te engolir e ele vai acabar cancelando o seu ultimate. No LoL, a gente chama de Wombo Combo quando a gente tá combinando habilidades. Normalmente, ultimates. Aqui a gente vê o Kain entrando, a Orianna usa o ultimate. Aí vem o ult da Nami, aí vem a bolha da Nami. Aí chega o Garen girando junto com a Fiora, tudo ao mesmo tempo. Nessa jogada, a gente vê o Wombo Combo sendo executado muito, muito rápido. Os caras sumiram com o time inimigo, na velocidade da luz, tanto que foi 5 pra 0. E antes de rolar esse TF, tava 11 a 7. Nessa luta de level 1, a gente vê o combo do Stand da Irelia com o Stand do Victor, fazendo com que os caras fiquem presos durante muito, muito tempo. E a partida meio que acabe aí. Esse tipo de jogada, onde tem um super combinado de habilidades, é difícil de executar. É bem raro. Mas você combinar alguns ultimates jogando duo, é super fácil de fazer. Como por exemplo, Amumu com MF. Ou Amumu com Varus. Duas combinações super fortes. Agora a gente tá no LoLitics, e eu vou te mostrar como é que você encontra uma sinergia especial pro seu campeão, independente do campeão que for. Então, aqui eu entrei na página do Amumu, descendo um pouco, vai tá clicado aqui. A gente vai clicar em boa sinergia, good synergy. Quanto mais pra esquerda, maior a sua taxa de vitória com o campeão que tiver aqui. Então a gente vê, por exemplo, que o Amumu tem uma sinergia interessante pra caramba com o Varus. Talvez por conta do ultimate dos dois, que eles podem combinar pra jogar no TF, né? Então jogando com o Varus e o Amumu, a gente vai buscar jogar em torno de TF pra abusar dessa sinergia que tem no ultimate deles. A gente vê também que a MF tem uma sinergia interessante com o Amumu. Pra saber se o seu campeão tem uma sinergia especial mesmo com o cara que tá aqui, basta você ver esse outro numerozinho aqui de baixo, ó, o delta 1, né? Quanto maior esse número, maior a sinergia que eles têm. E isso pode te levar a algumas descobertas interessantes, como por exemplo, vendo o caso da Caitlyn jogando de ADC, a gente tende a achar que um dos melhores suportes pra jogar com ela é a Morgana. E realmente é um bom suporte. Mas você vai ver aqui que ela tem uma sinergia bem maior, por exemplo, jogando com o Chaco. Talvez porque o Chaco consegue pular em alguém de longe, enquanto a Caitlyn utiliza o R. Assim como a sinergia especial que o Jin tem com o nosso querido Vel'Koz. Os dois conseguem tacar as coisas muito de longe e basicamente jogam sem nem se expor. Agora, será que essa mudança que a Riot fez realmente tá atrapalhando tanto assim quem joga duo? Pois é, cara. Jogando duo recentemente nessa minha conta que está no Platina, tava jogando com o meu amigo aqui, eu observei que a gente jogou contra um time que só tinha Platina 3 e Platina 2, sendo que no nosso time a gente tinha um cara que era Platina 4, que é o meu duo. Ou seja, realmente tá um pouco mais difícil, mas aparentemente não tá mais tão difícil assim. E é possível ainda que a sinergia que eu tenho com a minha dupla, com o meu amigo, a nossa comunicação, ainda seja superior à desvantagem que a Riot acaba de criar. Mas de qualquer forma, agora ficou um pouco mais difícil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Tchau!